Vejam como é deliciosa esta sensação de paz. 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 Agora escutem. Relaxe no cor. Relaxe no cor. Relaxe. Descontraiam-se totalmente. Calmamente vamos nos condicionando para uma proveitosa prática. E pensem que estão absorvendo paz, alegria, serenidade e pureza, junto com o oxigênio inspirado. Retenham o ar e imaginem que o oxigênio absorvido está passando para o sangue. Para promovermos a desintoxicação geral de todas as células do nosso organismo. Para regularizarmos as funções de todos os órgãos do nosso corpo. E principalmente, para reequilibrarmos de maneira completa e definitiva o nosso sistema nervoso. Nervoso, 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 nervoso. Essa deliciosa sensação que vocês agora estão sentindo. Alegria, ternura, serenidade, otimismo, euforia e às vezes um delicioso sono. Durmam se tiverem vontade. Deliciosos estados d'auro. Sublimes estados íntimos de paz, alegria. Agora escutem. Agora escutem. Agora escutem. Agora escutem.